Bem, já temos a programação da Agenda Cultural, né? Então, vamos saber como fica o tempo no fim de semana? Vamos sim, Lu. Hora da previsão aqui no Jornal da Gazeta e a Fernanda Azevedo já está aqui. Boa noite, Fernanda. Bom, sem interesse algum, o time frio quer saber. Vamos aproveitar esse friozinho até quando, hein, Fernanda? Tá bom, né? Tá ótimo. Boa noite pra vocês também. Amanhã ainda faz esse friozinho aqui na capital. A partir de domingo, as tardes passam a ficar um pouquinho mais quentes. Vamos detalhar tudo na tabela dos próximos dias. Chove fraco agora e nessa madrugada a mínima vai ficar em 16 graus. Amanhã sobe até 23. No domingo, até 26 graus e aí na segunda já chegaremos aos 29. Bom, mas e a chuva? Amanhã aqui na região metropolitana, faixa leste de São Paulo, são esperadas chuvas isoladas, com um tempo bastante encoberto ainda. Centro-oeste, o sol volta a predominar, mas segue um alerta para altos volumes ainda em todo o litoral de São Paulo. Em Ubatuba, a chuva de ontem foi extrema. Em 12 horas foram cerca de 300 milímetros, o esperado para o mês de abril inteiro. Várias regiões ficaram alagadas. Vários pontos da BR-101, a rodovia Rio Santos, tiveram queda de barreira. Foram ao menos três no trecho paulista. Já no Rio de Janeiro, na altura de Paraty, um deslizamento destruiu uma base da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a concessionária, não houve feridos. A pista já foi liberada. Aqui na capital paulista, março, foi um mês chuvoso, acumulado perto dos 240 milímetros. Temos dois balanços aqui. Nas medições da prefeitura, que são feitas em várias regiões da cidade, as chuvas ficaram bem acima da média. Já no mirante de Santana, lá do Instituto Nacional de Meteorologia, elas ficaram assim bem dentro da média. Para o mês de abril, que começou hoje, de acordo com as médias históricas, as temperaturas vão ficar em torno de 26 graus, mínimas em torno de 17 graus e chuva de 87 milímetros. É o volume acumulado esperado. A chuva diminui bem, então, a partir de agora. E, Fernanda, essa frente fria que agora se afasta aqui de São Paulo, ela ainda provoca mudanças em outros estados? Então, Lu, ela deixa o tempo ainda bem estável por aqui e leva chuva, então, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo agora. E no sul do país, já não chove mais, mas a massa de ar polar derruba as temperaturas. Cidades das Serras Gaúcha e Catarinense tiveram temperaturas perto de zero nesta manhã. A geada voltou a cobrir os campos neste primeiro dia de abril. No sul do Brasil, teve recordes de frios batidos em várias cidades. Amanhã, o frio continua aqui no centro-sul do Brasil, com mínimas perto de 13 graus em Porto Alegre, 17 em Florianópolis, 13 em Curitiba, apenas 17 em Cuiabá. É frio para lá e a friagem chega a áreas do norte do país, com mínimas de 18 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. Ficou friozinho chegando bem longe. Bom fim de semana, então, de cobertinha para vocês e a gente se vê na segunda-feira. Que delícia. Obrigada, viu, Fê? Bom fim de semana para você também. Até segunda. Boa noite. Boa noite.